Outro canal, Exotrave, sobre o Moon Breaks, deixa eu ver... O que é que está ao vivo? Vamos lá, vamos começar novamente... Vamos lá, capturar a bandeira... Ó, agora tem alguém... Vamos ver se o cara está jogando... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Ah, acabou... Vamos tentar mais uma vez... Vamos lá, vamos lá... 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 O meu já tem esse... Tem esse... Tem esse... Esse... E esse aqui... Ou seja, o Coreia Contra já tem esse... E esse... Sem atualizar... No caso... Já está ali... Eu comprei esse aqui... E esse aqui... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Isso nós... Esquadrão, vocês estão fechados para lançar. Dê-los um mais. E aí E aí E aí E aí E aí Uma pelota. Luz. Você está todos limpar para lift-up, pilot. Boa sorte lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou desesperá-lo, vou até a purificação. Quase! Cadê, cadê? 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 O que é isso? 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 . 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 O que é que você ganha? Vamos destruir? Ou não? Não sei. Ali, ali, ali. Agora choveu por aqui. Tch. Vai, dita pera. E cai. 7 a 2. Dá mal para ai. É algo como se vê Oh, voltou. Ah, eu faço sim. Eu faço demais. Ah, eu faço demais. Ah, eu faço demais. Ah, eu faço demais. Ah, eu faço demais. O que aconteceu isso aí? Ah, ele morreu. Tráfico. E agora? Quem poderá me pedir? Ah, eu faço demais. E agora? Mais uma vez, mais uma vez. O único bom cabelo negro é um cabelo morto! O Blackbeard pode ser levado quando você perder tempo para voar, mas eu não! Precisa para as estrelas, piloto! Vamos tentar de novo... Atenção, cruzadores! Atenção, cruzadores! Nós temos um cruzador de carregamento, cheio de piratas, que tenta de voar o nosso boulder buster. Eles começaram o pire. Vamos dar-lhes a morte em volta. Atenção, cruzadores! Atenção, cruzadores! Atenção, cruzadores! Vamos descer mais perto! Música O que é isso? Se... E aí Aêe, o que eu tô feito ς mais depressa A gente vai com a outra Pra lá Ele vai com a minha face Ele vai com ela Ele vai com a minha face Eu vou pro Eu vou pro Eu vou pro Eu vou pro Ele volta. Quem quiser me seguir no Twitter, é twitter.com.br Nada pra falar nesse vídeo E aí, eu preciso ir lá, se dá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.